Conta pra mim, bebê! Conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava, tá brava, porque a minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês, gente, um caso que na verdade foi sugerido nos comentários e eu acabei pegando, indo atrás desse caso, que é o caso do Rogério Pissardo. É um caso de 1994, então ele deu assim um pouquinho, né, de trabalho pra procurar, porque pra encontrar referências foi bem difícil, mas eu consegui encontrar ali alguns jornais, algumas informações e deu pra montar o caso direitinho, então eu agradeço aí quem sugeriu um caso bem bacana. E esse é o tipo de caso que entra assim, né, nos casos ali como os da Suzane, da Andrea, entre outros, então como eu já tinha mais ou menos feito ali o da Andrea, que também era um caso antigo, eu já sabia mais ou menos como procurar, então foi bem interessante. Mas o caso em si não é um caso, é um caso muito estranho e na época muitas pessoas acharam aí que ele poderia estar até possuído, por incrível que pareça, porque a coisa foi bem séria, teve também um psiquiatra aí que ficou uns dias com ele e quis fazer um livro aí contando a história dele e depois a gente comenta sobre isso no vídeo, mas enfim, gente, é uma história bem diferente e também não é uma coisa que aconteceu tão recentemente, então acho que vale a pena a gente deixar registrado. Eu peço pra vocês que desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que isso é bem importante, me ajuda muito, também me sigam no Instagram, no arrobajoicerodrigsoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e assim vocês não perdem nada, tá bom? Então agora pra isso não ficar my horror, né, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. Bom, o ano desse caso, gente, é 1994, então a gente tem que ter bem isso em mente pra gente entender a diferença também, né, dos casos, como eles eram relatados, como eles eram também colocados na mídia, né, existiam cuidados maiores ali na hora de se noticiar, principalmente, né, ações dessa natureza. Esse rapaz, o Gustavo Pissardo, ele tirou a vida dos pais, da irmã e também dos avós. E eu vou explicar pra vocês como isso aconteceu, como era a vida desse rapaz e por quê que até hoje ele é uma pessoa que é um problema também pra justiça e ao mesmo tempo muitas pessoas na época pensaram que ele estava, como eu mencionei na introdução, possuído. Porque foi uma coisa de fato bem esquisita e aí vocês me ajudem aí a tecer as opiniões, tá? Porque foi o seguinte, bom, morava então, né, numa casa em São José dos Campos, uma casa de classe média, ali de classe média pra classe média alta, em um bairro também de classe média de São José dos Campos, uma família. Então tinha o seu Gumercindo, que tinha 46 anos, e o seu Gumercindo, ele era mecânico de reparação, então ele tinha um salário bom, uma condição de vida boa, e também tinha a esposa dele, a esposa dele tinha 49 anos e eles tinham três filhos. Seria a Maria Paula com 18 anos, seria o Gustavo Pissardo, que tinha 21, e tinha mais um filho que morava em outra cidade, porque ele tinha entrado pra um time de basquete, ele jogava basquete, e ele começou a jogar profissionalmente, então ele acabou se mudando e não morava na residência. Bom, eles pareciam ser ali uma família tranquila, pelo menos é o que tudo indica, e acontece que um dia, o filho mais velho, então, o Gustavo Pissardo, ele diz pro pai o seguinte, que ele estava com muita dor de cabeça, é dia 29 de setembro de 1994, então ele diz que a cabeça dói, e que ele não consegue, ele já tinha tomado um remédio, mas que não tinha adiantado nada, e aí o pai dele pega e fala pra ele, não, eu vou te levar até um hospital, a gente precisa ver o que é isso, né? Ele coloca o jovem no carro e dirige 15 quilômetros até uma espécie de policlínica ali, de pronto-socorro, e lá a médica administra alisador pra ele, que é uma medicação analgésico ali pra uma dor de cabeça. Quando ele chega em casa, né, eles chegam ali em casa por volta de meia-noite, o rapaz ele dorme. Quando ele acorda, é por volta de duas horas da manhã, então nesse horário, o pai estava assistindo TV na sala, a mãe e a irmã estavam assistindo TV no quarto. O rapaz então levanta, e ele vai até o local onde o pai costumava guardar uma arma, calibre 32, e simplesmente vai primeiro no quarto da mãe, que estava assistindo TV com a irmã, e dá dois disparos direto na cabeça da irmã, e depois um na da mãe, né? Então ali ele acaba com a vida da mãe e da irmã. Nesse momento o pai, ele vem, escuta os tiros e vem correndo, né, vai correndo pra ver o que tá acontecendo, e também percebe que o filho está armado, então o que ele faz é se virar, tenta correr, e acaba com, né, um disparo na nuca. Bom, todos perdem a vida ali, e ele simplesmente pega, simula totalmente ali. O que a polícia achou mais estranho quando eles chegaram, é que ele teria coberto todos os, né, todos os corpos ali estavam cobertos, de uma forma ou respeitosa, porque ele não queria mesmo olhar as vítimas, só que ele tinha mexido muito na cena do crime, então isso deu algum trabalho pros investigadores. Eles viram aquela situação que não condizia com o assalto, mas ele tentou simular um assalto. Ele começou a mexer em várias coisas da casa, ele pegou a televisão, né, porque era videocassete, né, que se usava, ele pegou videocassete, ele pegou rádio, ele pegou algumas coisas que ele foi vendo, ele fez uma grande bagunça na casa, pra poder, de fato, simular ali que tudo teria sido roubado. Então ele pega tudo, coloca na caminhonete da família, né, as coisas que ele teria levado ali, tirado da casa, e vai até a casa dos avós, a 150 quilômetros da casa dele, São José dos Campos. Ele vai até Campinas, e quando chega lá, ele chega, senta na mesa, chama pela avó, no meio da madrugada, e fala o seguinte, vó, eu tirei a vida de todo mundo lá em casa. E aí o avô olha, acha que ele tá brincando, alguma coisa assim, ele fala, não, eu não tô brincando. E ele disse que tava com fome. Então nessa hora, a avó, ainda achando que ele tava brincando, foi pra cozinha, e começou a fritar ovos ali, pra eles comerem, pra ele poder comer, porque ele disse que tava com fome. E o avô começou a apertar ele, e falar, como assim, peraí, você tá brincando comigo? E ele falou, não, eu não tô brincando. Nesse momento, ele pega a mesma arma que ele utilizou, né, na casa dos pais dele, e tira a vida do avô, e depois ele vai até a cozinha, e aí ele tira a vida da avó também. Ele também diz, depois, que na verdade ele tinha mais uma quantidade ali de projétil, porque a ideia era sair de lá, e tirar também a vida da tia, do tio, e dos três primos. Então, bom, basicamente, ele não sobraria ali ninguém da família. Acontece que ele vai pegar o carro, tá, vai voltar pra São José, depois do que ele fez com os avós, ele volta pra São José dos Campos, pra casa dele, ele se arruma, arruma ali uma mala, né, coloca ali algumas coisas, depois ele sai, e tinha marcado com a namorada que eles iriam pra Caraguatatuba, parece que isso foi numa sexta-feira, então eles iriam sábado, né, pra Caraguatatuba, e voltariam na segunda-feira. E esse também serviria como um álibi, porque ele imaginou que ele viajando, enquanto ele estaria viajando, alguém descobriria os corpos. Então ele vai, faz a mala dele, tudo tranquilo, ele vai, busca a namorada de manhã, antes de buscar a namorada, ele passa num shopping center, ele compra bermudas, ele come cachorro quente, então depois que ele vai, que ele compra as coisas, e que ele pega a namorada, e eles seguem pra Caraguatatuba, onde mais tarde eles encontrariam, na parte da noite ali, os pais da moça, e também os irmãos da moça, e passariam o final de semana, os corpos, eles permaneceram na casa. Acontece que vai passar o final de semana inteiro, e ele tá achando que quando ele voltar, ele só vai receber a notícia, porque vão encontrar. Acontece que na segunda-feira ele volta, e quando ele chega na casa, os pais dele e a irmã, continuam na casa, tá, então os corpos ficaram lá, o final de semana inteiro, e ele percebe que ninguém fez nada, assim, ninguém descobriu nada. Então ele é obrigado, a tentar ligar pra polícia, né, ele faz uma ligação pra polícia falando, e a polícia manda ele se dirigir, até a delegacia. Ele vai até a delegacia, chega lá, ele conta o que ele encontrou, ele voltou de viagem, encontrou os pais naquelas condições e tal, simula ali, começa a chorar um pouco, e aí o delegado começa a prestar atenção, eles vão até a casa, então é preparado, né, os enterros e tal, e nessa hora, os avós já estavam sendo velados ali, já tava acontecendo o enterro dos avós. É quando ele descobre também, que os avós tinham perdido a vida, né, assim pensava a polícia, bom, o cara perdeu tudo de uma vez, né, só que acontece que tinha um vizinho, né, dos avós dele, que tinha visto ele com a van da família, eles conheciam a van, né, da família dele, porque eles sempre iam visitar os avós, e disse que tinha visto um rapaz, com as características dele, no meio da madrugada, saindo e entrando na casa. Então a polícia, ela já tava meio de orelha ali em pé, e aí o que que acontece também, os corpos ali, no caso dos avós, eles foram descobertos, porque essa tal tia, né, que ele disse aí, que ele queria tirar a vida dela também, mas acabou não tirando, ela visitava diariamente os pais, então como isso aconteceu de madrugada, logo pela manhã, ela foi visitar os pais, e viu ali o que tinha acontecido. É uma coisa muito estranha, porque assim, eu não sei o motivo deles não terem encontrado, por exemplo, os corpos dos pais do Gustavo, porque quando eles descobrem ali, os corpos, né, dos avós do Gustavo, quem descobre é a tia, a tia avisa a polícia, e começa ali, né, a preparar o enterro, a polícia começa a investigar o caso, e o enterro, quando ele chega na segunda-feira, já tá acontecendo o velório, já vai acontecer o enterro, só que a família dele, não tinha sido avisada, eles não tinham sido avisados, porque eles tinham perdido a vida, e eu achei estranho, ninguém ter ido ver, ou procurar saber, o que podia ter acontecido, e já iam fazer o enterro ali, dos avós do Gustavo, sem avisar basicamente, nenhum, ninguém da parte da família do Gustavo, isso aí foi uma coisa que eu percebi, não conseguia encontrar um motivo, e no dia 4 de outubro de 1994, então começa o enterro, né, um enterro muito triste ali, com, né, os três da família, ao mesmo tempo, já tinham sido sepultados, a voz dele, e ele acompanha o enterro, com muito sentimento, abraçado com a namorada, e começa a chorar muito, durante, esse processo todo, e a polícia começa a prestar, um pouquinho mais de atenção nele, durante, ali, né, esse enterro, a cena, assim, eu achei um pouco parecida, com a cena da Suzane, nessa parte, assim, do enterro, acontece que depois, no dia seguinte, a polícia vai pedir, para que ele vá, até a delegacia, prestar depoimento, então ele vai, ele presta depoimento, e em uma conversa informal, com o delegado, ele diz, que foi ele, que fez tudo, que tinha tirado a vida dos pais, da irmã, e dos avós, então, é feito um pedido, né, de prisão preventiva, para ele, para que ele pudesse, ele esclarecer tudo, e ficasse também, sobre custódia da polícia, nesse momento, ele é preso, e aí, eles começam a conversar com ele, ele conta tudo o que aconteceu, ele diz que fez uma simulação, de assalto na casa, e que tirou mesmo, a vida do pai, da mãe, da irmã, tirou a vida dos avós também, e que teria tirado da tia, se, enfim, ele não tivesse mudado de ideia, na última hora, quando perguntaram para ele, por que que ele fez isso, ele diz, eu não sei, e aí, eles acham que isso é uma tática, que isso é uma estratégia, de alguma coisa, e começam a dar uma apertada, como assim você não sabe, você foi lá, você tirou a vida de cinco pessoas, e você não sabe, ele disse, eu não faço a menor ideia, aí ele começa a dizer, que quando ele esquece isso, quando ele esquece o que aconteceu, a vida dele é normal, mas tem um momento, que ele lembra, e ele começa a ficar muito mal, com aquilo, ele começa a mostrar, um comportamento muito esquisito, meio que de uma pessoa, que vai mudando, assim, sabe, quase como se mudando, de personalidade, a namorada dele, vai até a delegacia, e ela presta depoimento, e ela diz, que aquele não é o rapaz, que ela conheceu, e nem o rapaz estava com ela, no final de semana, né, que eles tinham que ter certeza, se foi ele mesmo, aí nisso, o que que acontece, eles entram em contato, com o irmão dele, que morava em outra cidade, e chamam ele lá, o irmão fica sabendo, que teria sido o Gustavo, que tinha feito tudo aquilo, com a família, mas ainda assim, o irmão acredita, que o Gustavo, está muito doente, então ele pega, e fala que ele vai continuar, ajudando o irmão dele, aí ele pega, o Gustavo começa a dizer, que ele destruiu a família, que ele não está bem, e que tudo que ele queria, era tirar a sua vida, então ele pega, e diz que já tinha tentado isso, no dia, ali no ato, coisa que é muito estranha, porque depois, eu vou tirar, mas já que eu mudei de ideia, eu vou fazer a mala, e vou para Caraguatatuba, para a praia, com a namorada, e tudo mais, parece meio que uma historinha, aí da carochinha, e aí o que que ele faz, ele pega, e começa a dizer, que ele não lembra, que ele sempre, que quem mandou ele fazer isso, foram vozes, que ele escutava vozes, e o cara começou a entrar em crise, e aí o que que acontece, a polícia pega, e manda ele ser internado, numa clínica psiquiátrica, hospital psiquiátrico, para exames, logo em seguida, chega um advogado, talvez o irmão tenha, né, promovido aí, essa defesa, e o advogado, ajuda, né, ele ali, a colocar numa clínica, e ver o que ele tinha de errado, porque tinha alguma coisa de errado, com esse rapaz, vários exames ali, são feitos, e ele é considerado, semi-iniputável, a mente dele, não estava funcionando, né, em plenitude, mas ele também, não estava numa condição, tão ruim, que ele não sabia, o que ele estava fazendo, até porque, quando ele comete, né, esses crimes, o que vai acontecer, é que ele vai tentar forjar, toda uma cena, ele sai para viajar, então, isso são coisas, que mostram, que ele sim, sabia o que ele estava fazendo, independente, se ele estava doente, ou não, fizeram diversos exames, e ninguém conseguiu, detectar nada, assim, com exames, e com observação, que fosse concreto, sobre alguma patologia, alguma doença, tá, então, ele vai, ele fica preso, em 1997, três anos depois, ele levado a julgamento, e aí, o advogado dele, alega o seguinte, que o remédio, que ele tomou, né, ali, a medicação, que ele havia tomado, para dor de cabeça, poderia ter causado, nele, ali, um comportamento, que não seria normal, que aquele remédio, poderia ter alterado, o comportamento dele, e aí, a promotoria, vira e fala, que não, que para ele poder, ter algum tipo, de reação, assim, com a medicação, que ele tomou, ele teria que ter tomado, 20, pelo menos 20 vezes a mais, ali, do que o que foi prescrito, porque eles pegaram, o prontuário ali, médico dele, no hospital, e aí, ele fica meio que, sem defesa, e eles continuam, perguntando para ele, isso foi perguntado, na delegacia, isso foi perguntado, em 1997, durante o julgamento, e a resposta, sobre a motivação, era a mesma, eu não sei, esse eu não sei, para muitas pessoas, começou a irritar, aborrecer, e as pessoas começaram, a querer apertar, para saber, mas ele de fato, nunca contou, essa é a verdade, eles queriam, que na verdade, ele pegasse, 150 anos de cadeia, no mínimo, tá, era o que eles, achavam ali, que ele ia pegar, pelo que os promotores, estavam lutando, mas ele acaba pegando, 64 anos de cadeia, em regime fechado, com direito, a progressão de pena, parece que depois, de 20 ou 30 anos, de cadeia, porque as leis, eram um pouquinho diferentes, naquela época, aí o que vai acontecer, ele vai ser colocado, numa penitenciária, que são penitenciárias, que tem ali, uma ala, que é psiquiátrica, como se fosse ali, psiquiátrica, então nem sempre, é como se fosse, uma penitenciária, psiquiátrica, mas ela tem uma ala, assim, e ele vai começar, a ser ali, avaliado, tratado, ele vai tomar medicação, ele enfim, vai ficar nas mãos, ali dos médicos, e tudo, vai ter um momento, que vai ser contratado, um homem chamado, Marco Antônio Vitti, e o Marco Antônio Vitti, vai ser chamado, ele é um psiquiatra, que na época, em 1994, ele vivia muito, em programas de TV, ele era um cara conhecido, e aí eles pegam, e colocam ele ali, para observar, então ele passa, 20 dias, com esse preso, ele passa 20 dias, com o Gustavo, e depois disso, ele diz que consegue, ver coisas ali, apontamentos, ali únicos, naquela pessoa, quase como se fosse, assim, objeto ali, de, bom, vamos investigar, este ser, e aí ele vai, e faz um livro, depois, ele passou com esse rapaz, lembrando, era um rapaz de 21 anos, não era um rapaz, que tinha histórico, com substâncias ilícitas, um rapaz, que tinha histórico, com álcool, ele trabalhava, algumas pessoas, colocam que ele tinha, que ele era universitário, mas não, ele só tinha terminado, o ensino médio, ele ainda não tinha, ido a uma universidade, porque ele queria, seguir os passos do pai, então ele já estava, aprendendo algumas coisas, ali com mecânica, ele estava fazendo cursos, ali de mecânica, parece que o Gustavo, ficou bem irritado, quando saiu esse livro, ele não gostou, porque ele se sentiu invadido, meio que ele se abriu para o psiquiatra, o psiquiatra vai, conta tudo num livro, então o irmão dele, parece que não gostou também, e assim, ele permaneceu ali, enfim, preso, com as pessoas olhando ali, tentando entender, o que coisa era aquela, que era Gustavo Pissardo, qualquer pessoa que pega uma pena, acima de 20 anos, tem o direito de recorrer, como ele tinha pegado 64 anos, o advogado tinha ficado feliz, e dito que eles já iam recorrer, assim que saísse no diário oficial, a decisão, aí eles pegam, recorrem na justiça, e o promotor do caso, também recorre, porque ele não queria 64 anos, ele queria que ele pegasse, ele pelo menos 150, é nesse momento, que aí tem uma grande virada, e ele acaba pegando, 44 anos de prisão, então tem ali a prisão ainda reduzida, depois disso, ele vai cumprir, a pena dele em diversas penitenciárias, até que em 2008, ele recebe ali o direito, né, de ter uma progressão de pena, então ele, primeiro isso vai ser pedido e negado, depois vai ser pedido de novo, vai ser aceito, então ele saía, para poder dar aulas de mecânica, e também tinha aquelas saídas ali, em algumas datas ali especiais, só que ele queria, depois com o tempo, isso começou mais ou menos em 2012, a apelar, em todos os tribunais possíveis, com todos os recursos possíveis, porque ele queria ir para o regime aberto, terminar de cumprir a pena, em regime aberto, bom, parece que passou pelo Supremo Tribunal Federal, e na época, no Supremo Tribunal Federal, o que foi dito foi, que ele não tinha condições, que não dava só com habeas corpus, para colocar uma pessoa, como ele, nas ruas, e que eles não iriam fazer isso, né, então iriam manter ele no máximo, ali no regime semiaberto, e, de repente, até corrigiriam isso, e tirariam ele do semiaberto, mas aí foi apresentado várias coisas, que ele tinha um bom comportamento, que ele tratava todo mundo bem, que ele era uma pessoa educada, e parecia que ele estava muito fixo na realidade, porque no início, eles diziam que ele tinha oscilações, parecia que ele estava na realidade, depois parecia que ele estava fora da realidade, e aí, eles pegaram e disseram o seguinte, então tá, a gente precisa ter certeza, hoje vocês estão dizendo para mim, que ele está dentro, de uma realidade, que ele sabe qual é a realidade, amanhã isso muda, e aí, a gente faz como, seria mais ou menos isso, então eles pegam e falam o seguinte, olha, eu preciso que vocês peguem, cinco psiquiatras diferentes, que me tragam um laudo, dizendo que esse homem, ele tem plena capacidade, de estar em sociedade, acontece que nenhum dos cinco psiquiatras, que foram acionados, para estudar, enfim, fazer os testes e tal, chegaram a uma conclusão, que ele não poderia voltar, a fazer alguma coisa aí ruim, então eles acabam decidindo, que é melhor ele continuar, no semi aberto, ele foi diversas vezes, transferido de penitenciário, até porque penitenciárias, que tem regime semi aberto, não são todas, e quando é negado o regime aberto, ele fica muito indignado, fica muito aborrecido, só que não tem jeito, ele vai cumprir pena, até 2034, e na verdade, ele cumpre pena, depois de um tempo, ele passou a cumprir essa pena, com os outros, mas no início, ele estava mesmo, numa aula, que era mais ali, comprar saúde mental, tentar ali, uma doença, mas nunca foi dada a ele, uma patologia, ninguém nunca estipulou, uma doença, que ele poderia ter, bom, é o seguinte, o estranho, desse caso, é, não, ele não fez isso, por herança, aparentemente, segundo, o que as pessoas contam, ele tinha, uma ótima relação, com os pais, ele tinha, uma ótima relação, com os avós, e ele não tinha, mesmo, motivos, assim como ele falou, que ele não tinha motivos, ele não tinha motivos, para tirar a vida, dos pais dele, tão pouco dos avós, da irmã, parece que eles todos, eram muito unidos, e ele era um bom rapaz, ele tinha excelentes notas, ele já fazia os cursos dele, ele trabalhava, então, não dá para explicar, o que aconteceu, na noite de 29 de setembro, e simplesmente, o rapaz me vai, estraga a vida dele, gente, ele tinha 21 anos de idade, ele, quando ele sair, desse regime, ele vai ter, sei lá, uns 50, então, ele enterrou a vida dele, inteira, e ninguém sabe, não foi nada de costume, não foi uma briga de família, uma proibição, que de repente, a pessoa, levou de uma forma diferente, ou, que receber herança, nada, então assim, ninguém consegue saber, e até hoje, ele diz, que ele não teve motivação, quando ele conversou, com esse médico, com esse Marco Antônio Aivici, ele teria dito, falado dessas vozes, que essas vozes, falavam na cabeça dele, e tudo mais, e aí, muitas pessoas, chegaram ali, a esquizofrenia, aí, eu vi uma entrevista, uma pequena entrevista, do Guido Palomba, falando um pouco, sobre ele, e ele disse o seguinte, que, que chegaram a cogitar isso, né, se ele não poderia estar, possuído, e aí, o Guido, ele tem uma opinião, que depende, ele falou, porque, olha, ele diz, para mim, na minha opinião, eu acho que ele poderia ser epilético, ou alguma coisa assim, como eu não sou da área, tá, só estou replicando o que ele falou, eu não sei se uma pessoa, que é epilética, ela, de fato, em um caso isolado, de um momento, ela ter esse, né, esse ataque, porque diz que pode acontecer, quando a pessoa é epilética, lógico, não são com todos, com alguns, e também alguns tipos, muito ali, exatos ali, de epiléticos, e ele diz, ele vai explicando o termo, e diz que o termo, muitas vezes, é, acabou se juntando, com essa questão da possessão, pelo significado da palavra, que é algo como, olha que estranho, gente, uma força, que vem de cima, então, tipo, vem de cima, pega, entra na pessoa, então, antigamente, eles acreditavam, que era por isso, que as pessoas, às vezes, né, tinham convulsões, porque essa força do mal, entrava por cima, que é o que quer mais ou menos dizer a palavra, e a pessoa começava, a se bater no chão, então, seria mais ou menos por isso, só que depois, eles descobriram, que tem outras coisas, que podem acontecer, com a pessoa, que tem um tipo, aí, específico, de epilepsia, então, ele vai levantando, aí, algumas coisas, o Guido, é uma pessoa, um pouco, né, difícil de, às vezes, entender, porque ele, é uma pessoa, que fala com os termos, muito técnicos, e naquela época, era um pouco pior, isso aí, foi mais ou menos em 1997, que ele falou sobre isso, mas, eu achei bem interessante, trazer essa opinião dele, porque, de fato, não sabia, e aí, eles nunca conseguiram, também, fechar um diagnóstico com ele, não fecharam o diagnóstico, até hoje, o que se sabe, é, se sabe até 2012, depois de 2012, não tem mais nenhuma informação, sobre ele, e em 2012, foi quando, né, então, todos ali, os médicos, levaram o seu parecer, para o Supremo Tribunal Federal, e a decisão, sobre o regime, terminar de cumprir a pena, em regime aberto, foi, enfim, negada, né, então, ele continuou, cumprindo, em regime semiaberto, mas, não consegui encontrar, mais nenhuma informação, de como ele está, hoje, então, bom, esse caso, é um caso, como eu disse para vocês, antigo, um caso, como o de André, não dá para saber, o que aconteceu, com esse rapaz, nesse dia, porque, ele não ganhou nada, com o que ele fez, porque, se a pessoa vai fazer algo assim, ela pretende ganhar alguma coisa, ela está fazendo por algum motivo, ele não tinha motivo, ele não ia ganhar nada, é muito estranho isso, eu achei muito estranho mesmo, mas, foi o que aconteceu, agora, contem para mim, o que vocês pensam, sobre esse caso, vocês conheciam esse caso, muito sinceramente, eu não conhecia, e aí, eu acabei me deparando, eu achei muito estranho, principalmente, por não ter nenhuma compensação, e nem ter, sei lá, às vezes, poderia ter acontecido um problema, aquela questão, né, de ofender a namorada, de não querer que namore, ou alguma coisa assim, mas, não foi nada, não aconteceu nada, como é que alguém, do nada, faz uma coisa dessa, uma coisa muito estranha, e, assim, nunca mais, ele teve nenhuma crise, de nada, também é estranho, eu não sei, gente, ou não sei, né, segundo a namorada dele, estava possuído, segundo algumas outras pessoas, ele também estava possuído, assim, sinceramente, eu não acredito nisso, mas, que alguma coisa, deve ter acontecido, ou antes, ou no dia, não é possível, e também, não dá para dizer mesmo, que eles eram maus pais, né, pensa bem, ele estava com dor de cabeça, dez e meia da noite, para levar ele a um hospital, a quinze quilômetros, levou, ele foi medicado, colocou, então, assim, não dá para entender mesmo, de fato, não dá para entender, porque que ele fez isso, e ele continua afirmando, eu não sei, e ele diz que, para conseguir viver, ele tenta esquecer, quando ele esquece, ele consegue ter algum tipo de vida, quando ele lembra, ele só sente dor, tá, essas são as palavras dele, não foi por acaso, que eu trouxe esse caso, eu achei esse caso, até um pouquinho misterioso, talvez mal documentado, também, né, pelo tempo, os documentos, os registros, tenham se perdido, em muitas partes, então, se vocês lembram, completem aqui, fiquem à vontade, porque o caso é muito antigo, se vocês lembram, se vocês têm alguma opinião, sobre, seja pessoal, ou profissional, coloquem aqui, nos comentários também, porque, esse é um dos casos, que eu achei bem estranhos, sinceramente, se ficaram até o final, deixa aquele like, aqui também, para ajudar, se esqueceram de deixar no começo, deixa aqui no final, deixa o seu comentário, se você ficou até o final, eu vou gostar bastante de saber, eu desejo a todos vocês, uma excelente semana, um super beijo, e, até o próximo vídeo, fui! e aí, e aí, e aí, Obrigado.